E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o Mi Note 3, pois é Foi fornecido pela loja Gearbest, um novo smartphone que trouxe algumas modificações com relação a primeira e a segunda geração A gente vai ver aqui agora nas primeiras impressões, ver também o que é que vem dentro da caixa Vamos rodar a vinheta e já já a gente volta Pois bem pessoal, então é isso, estou aqui para fazer o unboxing do Mi Note 3 E também dá as minhas primeiras impressões com relação a esse dispositivo Antes de mais nada, estou deixando o link de compra na descrição do vídeo Porque ele foi fornecido pela loja Gearbest, foi enviado pelo frete BR Express, que agora tem um novo nome, não lembro agora exatamente E o prazo está sendo o que está constando lá no site da fabricante, ou seja, eles entregam dentro de 20 a 30 dias Esse aqui chegou em aproximadamente 25 dias, a taxa foi a mesma que eu paguei, R$200 aproximadamente É a mesma taxa para smartphone, seja ele de baixo custo ou top de linha Então vamos logo abrir a caixa aqui, sem muita conversinha, sem muito mistério Eu deixei todo plastificadinho Mano, está lindo, né? Vocês viram aí que eu agora coloquei um novo cenário, né? Coloquei, mandei providenciar essa mesinha aqui para ficar os unboxing o mais confortável possível E essa caixa aqui é meio diferenciada, né? Na cor preta Vamos, meu filho, saia do seu lugar, que eu preciso lhe ver Bom, essa versão que eu recebia na cor preta, eu realmente esperava que eu recebesse na cor azul metálico Que no azul metálico, mano, o aparelho está muito lindo Estou deixando o link de compra na descrição do vídeo, tanto da versão black quanto da versão azul, blue, seja lá o que for Bom, está aqui, né? Com essas modificações A gente pode ver aqui, pessoal, que esse aqui, o Mi Note 3, é uma versão maior do Mi 6, né? Ou seja, tem as mesmas configurações, exceto pela questão do processador, né? O hardware Mas, por exemplo, as configurações de câmera são bem semelhantes A pegada aqui é bem semelhante também Mas ele é um pouquinho maior, né? Porque ele tem uma tela de 5.5 polegadas E você pode perceber, fazer uma comparação rápida com relação à primeira e à segunda geração do Mi Note 3 Você pode perceber que a Xiaomi realmente fez uma modificação bem drástica, né? Acabou com a ideia de phablet do smartphone, né? E com aquelas bordas aqui, laterais curvadas Que parecia muito com o Galaxy S6 e o S7 Edge Com as laterais curvadas Então você pode ver que ele aqui não tem mais as bordas curvadas O botão Home aqui, né? Que na verdade não é um botão, é o Force Touch A entrada USB Type-C Os alto-falantes aqui na parte inferior Câmera frontal Campainha Infra-vermelha aqui no topo Acabamento em alumínio E vidro aqui na parte traseira Pois bem, como vocês sabem A Xiaomi não costuma colocar muitas coisas na caixa do produto E aqui está O carregador, o adaptador E o cabo USB E vem também com o adaptadorzinho Porque ele também não tem entrada pra fone de ouvido, pessoal Infelizmente Pois é, basicamente Ah, rapaz, vem com a capinha, mano Assim como o Mi 6, o Mi Note também tá vindo aqui com a capinha E aquela capinha bem elegante Aquela capinha bem discreta, pessoal Eu realmente adorei a capinha que veio com o Mi 6 E no caso aqui do Mi Note 3 Não é muito diferente, né? É Capinha bem elegantezinha, ó Não deixou o aparelho tão grosso De silicone Bem fininha Bem acabadinha essa capinha Eu adorei A chavinha pra remover o slot Que provavelmente é híbrido Agora vamos agora tirar essa película aqui do smartphone, né? Essa película aqui que não me serve Deveria vir com a película também, né? Agora vamos iniciar o dispositivo pela primeira vez Enquanto ele vai iniciando aqui Vamos remover Essa película aqui traseira da câmera A configuração de câmera dupla Que é semelhante ao do Mi 6, né? 12 megapixels pra cada sensor E na verdade esse sensor aí duplo É pra capturar aquelas fotos no modo retrato Que também é apelidado de efeito profundidade de campo E também efeito buquê, né? Seja lá o que for Tá aí bem semelhante ao Mi 6, realmente Bom, o Mi 6 que eu recebi foi versão internacional Não precisei trocar ROM Eu recebi atualizações tranquilamente Veio com idioma português O Mi Mix 2 que eu recebi aqui Eu tive que trocar ROM, ó Só tem disponível em idioma inglês Espero que já tenha uma ROM global disponível Eu vou ver isso posteriormente, né? Deixa eu fazer as primeiras configurações aqui rapidamente E já já eu volto pra cortar as minhas primeiras impressões Com relação ao dispositivo Pois bem, pessoal Então tá aqui o Mi Note 3 Já fiz as primeiras configurações Configurei as impressões digitais Já conectei ali rapidamente no meu PC Pra ver se realmente existe uma ROM global Para o smartphone, mas infelizmente não tem Só tá aqui disponível no idioma inglês E em outros idiomas como mandarim Que você não vai entender coisa alguma Então atualmente você vai ficar meio preso aqui A não ser que você seja um usuário avançado E consiga desbloquear o bootloader E instale uma custom ROM Mas você também pode aguardar Até que a Xiaomi disponibilize uma ROM global Com todos os idiomas disponíveis E é muito chato isso aqui Porque ele vem com muitos aplicativos em mandarim Que é muito chato, realmente É muito chato Não dá pra utilizar o dispositivo aqui, não E não vem nem com a Google Play, por exemplo Aqui, aí você vai depender de instalar Uma APK ou coisa do tipo Mas basicamente aqui De forma geral O que eu posso perceber Com relação ao Mi Note 3 É que ele realmente parece uma variante Do Mi 6, pessoal Porque ele é idêntico A construção aqui É tudo muito semelhante Do Mi 6, né A posição da câmera A posição do flash O botão home Que na verdade nem é um botão É um force touch E tirando o tamanho E o tipo de tela Que é a AMOLED 5.5 polegadas E também pelo processador Snapdragon 660 Que é um processador Que geralmente é incorporado Em smartphones Intermediário e avançado, né E o Mi 6 não O Mi 6 vem com um processador Realmente de smartphone Topo de linha, né Que é o Snapdragon 835 Só que o tipo de tela do Mi 6 É realmente um pouco mais inferior Que é o tipo IPS Esse aqui é o AMOLED Então promete entregar imagens Com um nível de nitidez Um pouco mais elevado, né Nitidez e contraste Mais elevado Fora isso Ele é realmente Uma versão do Mi 6 Só que um pouco maior A câmera frontal dele Por exemplo É de 16 megapixels Mas isso eu quero ver Na prática Porque a gente sabe O quão criticada É as câmeras Dos aparelhos da Xiaomi Realmente A Xiaomi não costuma Caprichar No conjunto de lentes Das câmeras Dos smartphones dela Então Deixa eu executar aqui Rapidamente A câmera do dispositivo, né Só para a gente fazer Um teste aqui rápido Um teste rápido aqui Eu não vou conseguir Capturar fotos agora Com o modo retrato Porque eu realmente Preciso de uma pessoa Para capturar essa foto E Ah, aqui está ativado Até o modo retrato Não, deixa eu voltar agora Agora sim A imagem está melhor Beleza Vou passar aí Só para vocês visualizarem, né O que a gente realmente Pode esperar dessa câmera Não é nada extraordinário Assim como no Mi 6 Também não é nada Extraordinário O OnePlus Comparado ao Mi 6 Realmente O OnePlus Dá de lavada Pois bem Agora vamos experimentar Esse áudio, né Porque assim como o Mi 6 Tem dois alto-falantes, né Que é uma na parte inferior E uma na parte superior Aqui nessa parte A gente vai encaixar Isso aqui Um leitorzinho Para a gente Porque aqui tem Algumas músicas Então eu acesso Aqui agora Está aqui O Explorer Agora vamos acessar Aqui o USB Músicas Para usar essa música Olha só Alto-falante estéreo Só que é bem mais baixo Nesse superior Olha só Olha a diferença Aí você tapa Daqui Tem alto Pois é, né Não é tão eficiente Assim Mas pelo menos São dois alto-falantes Assim como o Mi 6, pessoal Interface de usuário Ele está rodando A MIUI 8.5 Alguma coisa Eu acho que é a versão beta Inclusive Que ele vai receber A MIUI 9 Provavelmente Com certeza Vai receber a MIUI 9 E essa versão da MIUI É baseada no Android 7.1.1 Pessoal Pois bem, pessoal Vale lembrar que Este aqui É a versão com 6 GB De memória RAM Então também promete Um desempenho bem bacana Mas se você vê Algum problema Com relação a transição De aplicativos Execução de alguns Aplicativos ou jogos Isso provavelmente É a otimização Do aplicativo E não do hardware Porque o hardware Do dispositivo É realmente Bem competente Mas É aquela coisa, né Nem tudo aqui Pode funcionar Perfeitamente Assim como o Mi 6 Já teve algumas críticas Então é isso, pessoal Essas são as minhas Primeiras impressões Com relação ao Mi Note 3 Da Xiaomi Estava ansioso Para que ele chegasse aqui Mas a gente pode ver Que realmente A empresa Fez algumas mudanças Drásticas Com relação A primeira e a segunda geração Do Mi Note Você pode perceber Que as primeiras gerações Tinha uma curvatura Aqui na borda, né Que deixava o smartphone Bem semelhante Ao Galaxy S6 Edge E o S7 Edge Era curvado aqui na tela E o aparelho Era chamado de Fablet Por causa do seu tamanho De tela Ele era bem maior Que isso ainda Então a Xiaomi Realmente fez uma mudança Drástica Nessa terceira geração Do Mi Note 3, pessoal Eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá aquele like Favorita E até a próxima E até a próxima Tchau